você pode trabalhar assim na equipe Alba tá aqui e o Augusto pergunta Saulo, todas as vezes que eu estou no astral e alguém tenta me bater, eu não consigo evitar eu correr assim, não pode entrar na energia da briga, Augusto, você sempre vai perder no astral é que nem você brigar com uma pessoa nervosa cara, você que é espiritualista aprendeu a ficar calmo você nunca vai ganhar de uma pessoa que tá acostumada a ofender, esqueça se você ofendeu uma vez, ela ofende 30, ela consegue lembrar de coisas que só o diabo duvida até o diabo não sabe nossa, admira-se de ser então uma pessoa desequilibrada ou acostumada a brigar, você sempre vai perder, porque uma pessoa, por exemplo que tá acostumada a ir pra academia e fazer exercício o tempo inteiro, ir pra jiu-jitsu, não sei o que a cabeça dessa pessoa, ela está não são todos, mas quem tá pra briga tá planejada praquilo, você tenta brigar com ela você vai perder todas as vezes, porque ela é treinada praquilo, então não adianta no astral, sempre o encarnado vai se lascar, qual é a única coisa que você pode fazer? Não entrar na frequência não aceitar brigas, não aceitar inclusive aqui também, vê que interessante vou fazer uma pergunta pra você não minta não porque eu minta a gente mente aqui dando onda de menudo astral você consegue uma pergunta simples, você consegue não se ofender com comentários direcionados a você na internet na internet, de pessoas que você não conhece de quem você não conhece no astral vê por que eu tô perguntando isso pra você porque no astral o nível de ofensa é pelo menos dez vezes pior no sentido palavra direção acesso eles acessam você ele diz primeiro que ele vai ler sua mente você já vai se sentir ofendido cara, não tem coisa pior que uma pessoa saber é uma coisa sua e na hora da briga ela vai jogar na sua cara joga oxe, dá uma raiva e a raiva que você sente é dez vezes pior do que aqui então assim no astral é barril quando você não vai brigar eles vão te ofender você tem que aprender a não entrar na ofensa pra não correr por lá no pescoço do espírito que se você tentar fazer o que que acontece se você não entrar na briga ele ofende e na tentativa de ofensa você baixa a frequência que você não admite no seu ego que alguém faça isso então você pula no pescoço do espírito com raiva aí você perde a briga perde a energia cai perde a consciência acabou você tem que aprender quer treinar contra isso vou fazer outra pergunta aqui você conhece alguém que tira você do sério fácil você vai usar essa pessoa como cobaia você vai usar esse ser como cobaia você vai precisar começar a treinar com esse ser de forma científica um jeito de não cair mais porque aí você vai treinar um pouquinho só lembra que é um pouquinho 10% da sensação que você vai sentir na história é pior mas aqui às vezes tem comentários que eu tenho que às vezes eu me pego é difícil fazer isso mas uma pessoa faz um comentário por exemplo uns diversos tem canal de costas tem aqui e tal tem gente que tem 500 comentários no dia mil comentários no dia aí tem um comentário que a pessoa fala eu tenho um monte de gente falando massa mas tem uma pessoa que vai lá e vomita ela tem direito mas vomita porque ela não sabe o que é fala um negócio assim absurdo e eu passo o dia e falo mas eu não faço isso sabe quando você fica o dia todo mentalmente se eu falo para Salu a pessoa está te perturbando ah tá bom mas eu não faço aquilo aí de novo a minha mente volta para o umbral eu fico assim o trabalho que você tem que fazer é não permitir que isso você seja acessado ouvir tá de boa na lagoa Saaro fazendo análise sobre as boas direções para que você também não fique assim Leandro tá obrigado de novo galera a ideia de hoje foi incentivar para projeção astral o que você está fazendo no seu quarto deitado